Gente, a Giga tá um espetáculo! Sabe por quê? Tá queimando estoque, isso mesmo, qualquer produto com a bolinha vermelha, olha só, tem 50% de desconto. Vamos começar mostrando algumas promoções? Dá uma olhada nesse corredor de louça standard cromado R$ 12,99, tem pra todo mundo e ó, bolinha vermelha, então tá com 50% de desconto, tem mais. E tem mais mesmo! Dá uma olhada, a caixa organizadora de 53 litros com trava, essa é pra organizar mesmo, R$ 34,99, incrível! Tem mais! Tem bolinha vermelha, tem desconto, é o Mural 70x1, pra você colocar grandes fotos, hein, por apenas R$ 64,99, divide no cartão em até 6 vezes, tem lojas em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, Giga, aproveita, queima de estoque!